Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, esse vídeo é mais um vídeo da nossa série de conteúdos e a gente vai aprender hoje como que os traders lucram, então criei um título Lucrando no Forex Estratégia dos Traders, quais são os tipos de estratégias que existem, lembrando que o assunto do nosso contexto geral é trabalhar com automação, porém dentro da automação a gente trabalha essas análises que a gente vai abordar aqui, tá legal? Então vamos lá, introdução ao Forex, a gente vai aprender sobre análise técnica, eu vou explicar um pouco sobre análise fundamentalista, um pouco sobre gestão de risco, a psicologia do trading e uma conclusão final, tá legal? Vamos lá, introdução ao Forex, Forex é um mercado, é uma das formas mais populares de negociação financeira do mundo, já expliquei isso no primeiro vídeo, né? Mas eu não expliquei como funciona fundo, né? O tipo de estratégia, etc e tal, então ele envolve compra e venda de moedas estrangeiras com o objetivo de obter lucro, óbvio. Os traders do Forex podem lucrar com a diferença entre os preços de compra e o preço de venda de uma moeda, também conhecido como spread, né? Esse spread é uma estratégia, quando você aluga uma operação, né? Eu não sou muito por dentro desse assunto, eu sei que tem como, porque de vez em quando eu ganho um dinheirinho ali no spread, porém não é coisa, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, tá legal? Vamos lá. Análise técnica, pessoal, o que é análise técnica? Uma das principais ferramentas utilizadas pelos traders para lucrar no Forex é a análise técnica. Essa técnica envolve o uso de gráficos e indicadores para identificar uma tendência e padrões de preço, ou seja, imagine que você usa, por exemplo, tem indicadores chamado média móvel, bandas de Bollinger, RSI, pontos de pivô, cada um desses são indicadores. O que indicadores faz? O próprio nome já diz, ele indica, mas não é uma garantia de certeza, né? Que a operação vai dar certo. Então, com base no passado, as pessoas validam as suas estratégias com indicadores, porque imagina que, por exemplo, ele opera com ponto de pivô, e ele fala que em determinado ponto de pivô na configuração X, uma configuração, por exemplo, camarrilha, é uma das configurações do ponto de pivô, você identifica que o mercado, quando ele distorce mais do que 3%, se toca numa configuração tal, é uma venda, né? Para cima, no caso, né? E para baixo, a mesma coisa. Então, isso é o quê? Uma análise técnica, entendeu? Então, com base na análise, os traders podem tomar as decisões informadas quando comprar ou vender uma determinada moeda, aumentando as suas chances de lucro. Também tem traders que identificam apenas padrões de movimentos de mercado. Por exemplo, eu vou mostrar alguns para vocês, para vocês ficarem meio que por dentro ali, né? Vamos lá. Existe um padrão que a gente chama de engolfo. O que é um engolfo, né? Um candlezinho, né? Quando tem tendência de baixa, aí quando abre outro candle aqui, né? Que esse aqui está vindo de cima para baixo, ele engolfa, ou seja, ele engole o candle anterior, tá vendo? Ele cobriu o candle anterior inteiro, a gente chama de engolfo, né? Existe outros padrões chamado como um pinbar, ou até mesmo um... tem um outro nome que as pessoas usam no Brasil, só que como eu aprendi lá fora, eu não sei muito o nome aqui. Doji, doji, lembrei. Um dojizinho, aquele, né? Aquele candlezinho assim, que ele não tem, ele não tem muito, ele não tem corpo, né? Ele, na verdade, ele se formou assim, ele ficou grandão, depois voltou, tudo ficou fininho assim, né? Então, ele fica com risco no meio e fica esse, né? Meio que uma cruzinha. Aí tem também um padrão chamado martelo. O que que é o martelo? O martelo, quando ele tem acima de 50% do seu corpo, né? Do seu... do seu... da máxima, da mínima até a máxima dele, acima de 50% é preenchido aqui com esse corpinho, tá chamado de martelo, né? Tem também padrões de movimento, ombro, cabeça, ombro. O que é um ombro, cabeça, ombro? Quando o mercado faz meio que um desenho, por exemplo, assim, ó, de um ombro, cabeça, ombro, né? Opa! Cabeça, ombro, ele vai lá e faz meio que esse movimento aqui, que seria isso aqui, ó, né? Um ombro, cabeça, ombro, na verdade, o ombro, cabeça, ombro é o contrário, é de cima pra baixo, é de baixo pra cima. Como eu não opero, eu não sei muito esses nomes não, tá? Eu não opero desse jeito não. Então, mas assim, basicamente seria isso daqui, ó, o mercado fazer essa lateralização aqui e voltar, né? Ele fez um ombro, cabeça, ombro. Alguns é pra cima, outros é pra baixo, enfim. É, tem que, né? Vamos resumir como um W e um M, tá bom? Aí quando eles rompem aqui, o pessoal vende, quando rompe pra cima, o pessoal compra. Eu não sou esse tipo de trader, tá? Por isso que eu não sei, não tenho tanta expertise aqui em te ensinar isso daqui, tá? Confesso a profecia, se vocês querem saber sobre isso, é melhor comprar um livro chama Candlestick, né? É um livro muito bom que ensina padrões de movimento, eu já li ele, mas eu não gostei, não me adaptei com aquele estilo, tá? Mas, caso você queira aprender sobre movimentos e padrões, né? Eu confesso que eu devo ter errado alguns aqui, mas não é a minha praia, né? Minha praia é a análise quantitativa, tá legal? Então, essa é uma das modalidades aí que existem, tá? Só esses barulhinhos que vocês estão fazendo é dos meus robôs, tá? Pra você saber. Então, análise fundamentalista, a própria imagem já diz aqui, né? Eu coloquei uma imagenzinha aqui no canto, onde tá o pessoal que tá lendo jornal, notícia, entendeu? Tá vendo aqui, acompanhando e ele opera de acordo com a notícia, tá ok? Vamos supor que saiu uma notícia onde o presidente dos Estados Unidos cometeu um erro em alguma coisa e tal, pô, o dólar vai cair. Ah não, ele fez uma coisa boa, é otimista. Então, eles analisam a notícia pra poder operar. Então, é mais simples, assim, relativamente quando você sabe ler a notícia. Porque acontece muito de dar o blefe. O que é o blefe? É a mentira nas operações, né? O que é o blefe? O mercado já vai, antes de acontecer a notícia, ele já tomou e já fez um movimento. Por isso que eu não acredito muito em análise fundamentalista. Por quê? Porque, por exemplo, imagina que amanhã cedo, né? Vai sair uma notícia do Federal Reserve lá, né? Do FED, né? Que é o Banco Central dos Estados Unidos. E aí, o que que acontece? As pessoas já estão sabendo que vai sair essa notícia e muitos insiders, ou até mesmo pessoas influenciadas, já começam a se preparar porque sabem o resultado da notícia. Então, eles já entram meio que comprando, sabendo que a notícia é boa. Aí, quando sai a notícia, a notícia é boa e o mercado cai. Eu falo, poxa, mas a notícia é boa e o mercado caiu? Então, isso é, pra mim, é blefe, né? É a parte que eu não acredito do mercado, tá legal? A não ser que eu sou um insider, ou seja, esse tipo de pessoa que eu te falei agora há pouco, tá bom? Então, análise fundamentalista, anota aí, quem opera notícia, tá bom? Gestão de risco, né? Para resumir a gestão de risco, eu vou dar uma lida aqui e vou mostrar um relatório meu pra vocês verem, né? Embora o Forex ofereça possibilidades de grandes lucros, também pode ser um mercado volátil e arriscado. Por esse motivo, a gestão de risco é essencial para os traders do Forex, tá? Isso envolve estabelecimento de limites de perda e a utilização de stop loss pra maximizar, né? Pra minimizar as perdas em caso de movimentos adversos do mercado, garantindo que o trade possa continuar a lucrar no longo prazo. Por que eu só coloquei um limite de stop loss, pessoal? Perda, tá vendo? Por que eu só coloquei limite de perda? Porque eu tenho 5 anos na bolsa. E o que acontece com a grande maioria das pessoas? Elas colocam limite de lucro e limite de perda, é claro. Porém, todavia, entretanto, acontece de muitas das vezes, né? Pelo menos nos meus operacionais, nas pessoas que eu falei, que eu conversei, que eu orientei, que eu já fiz mentoria, que eu já, né? Até mesmo quem ensinou pra mim, né? E, poxa, foi um grande divisor que talvez ninguém vai explicar isso pra vocês dessa maneira. Primeira, acontece o quê? Muitas das vezes, quando você coloca um limite de ganho, você fica, ou seja, você fica limitado. E acontece em muitos operacionais, de você, por exemplo, perder um trade ou perder dois, e no terceiro você ganha um lucro imenso. Porque o teu operacional foi feito pra ganhar dinheiro. Concorda comigo? Ninguém desenvolve nada pra perder dinheiro. O gestão de risco é pra proteger o capital, passou dali, é o nosso limite. Por exemplo, ó, eu levo um stop máximo ali de 1% da minha operação. Então, tá bom. Mas quando eu ganho, a pessoa quer limitar a 1%, 2%. Ah, então, o meu operacional, ele é 2 pra 1. Isso é muito errado. Isso é erradíssimo, né? Você pode ter um limite máximo, mas esse limite máximo, ele tem que ser grande. Por exemplo, eu tenho operacionais, onde eu permito 3 erros por dia, né? Dentro do meu operacional. Hoje mesmo eu fiz isso, né? Foi 3 erros por dia, só que eu não errei nenhuma vez hoje, porque eu só fiz um trade e esse 1 deu certo. Falei, poxa, minha meta aqui hoje tá bom, né? Então, hoje foi um dia específico que eu falei, pô, o trade esticou bastante, foi bastante ao meu favor. Falei, pô, tá bom esse trade aqui, tá legal. Se eu continuasse operando, eu não teria devolvido, teria ganhado muito mais. Então, hoje mesmo prova isso que eu tô falando pra vocês, que aconteceu comigo, né? Que é o quê? Eu não continuei operando, poderia ter feito muito mais. Então, eu não quero que vocês aprendam a operar com limites de lucro. E sim, apenas com limite de prejuízo, porque vai ter um dia que ele vai ser muito bom pra tua estratégia. E o dia que foi bom, você tem que aproveitar esse dia, você tem que ganhar dinheiro nesse dia. Assim como eram meus robôs. Meus robôs, eles não têm limite de ganho, não têm, eu não deixo. Eu tenho limite de perda, tá bom? Pô, eu permito perder isso tudo, né? Isso aqui. E, por exemplo, imagina ali, eu vou desenhar uma operação pra vocês também, que eu quero que vocês aprendam isso daqui, porque pra quem já sabe operar, vai entender muito bem isso aqui. Quem não sabe, lá na frente vai fazer sentido. Vamos lá. Imagine você que tem um operacional onde, por exemplo, o seu prejuízo seja três operações, né? De, por exemplo, sei lá, cem reais. Vamos supor isso aqui, é uma suposição, tá? E aí, você tá operando hoje. Hoje, hoje. Aí, cada operação tua, você ganha em média, igual as minhas operações, né? Um prejuízo que eu tenho desse aí, eu ganho pelo menos um pra um, né? Com o trailer stop ativado, enfim. Eu não vou desenhar minha operação aqui agora, mas suponhamos aqui que eu ganho nenhuma operação, né? Eu tenho um lucro, né? De, por exemplo, vamos supor, em uma eu ganhei 80, na outra eu ganhei 300, acontece muito isso. Aí, na outra, o que acontece? Eu perdi 100. Beleza? Eu continuo operando aqui. Por quê? Qual que é o meu limite? Não é três perdas de 100? Aí, no próximo trade, eu vou lá e ganho 250. Aí, no próximo, eu perco 100, porque 100 é o meu limite máximo. Eu posso perder menos também, tem esse detalhe, né? No caso do meu operacional. Então, poxa, beleza. O que aconteceu comigo hoje? Hoje eu operei 1, ganhei e parei. Poderia ter continuado operando. Então, eu não bati minha margem de stop hoje, né? Aí, vamos supor que eu vou lá no outro trade, eu vou lá e perco mais 100. Então, hoje eu bati o meu limite de stop.